Acesse agora tvmenorá.com.br Nós vamos falar sobre a novidade que Deus trouxe agora, o vídeo da reunião dos grupos familiares. Eu vou colocar na tela para você estar dando uma olhada, você que está na live pelo Facebook. E já entrou lá o vídeo com as instruções para as realizações dos grupos familiares, tanto presencial quanto virtual, mas principalmente os esclarecimentos, quanto a grupo familiar virtual, que gerou muitas dúvidas nos programas de rádio, tem sido feitas muitas perguntas. E lá na cidade de Cachoeira do Sul, alguns dias atrás, foi feita uma reunião para esclarecimento e para tirar as dúvidas, esclarecer sobre a realização do grupo familiar, tudo aquilo que diz respeito ao grupo familiar virtual e também presencial, em relação a pessoas que estão em outras cidades também, que não tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não tem cultos, que não tem grupos, em relação também a como fazer convites para os grupos familiares, como proceder em relação à realização, quais aplicativos, quais meios para realizar o grupo virtual, onde que é realmente necessário o grupo virtual, né? Então, várias dessas coisas foram abordadas nesta reunião e este vídeo com esta reunião já está disponível lá no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, é esse vídeo que você está vendo na tela aí, né? Esse vídeo, ele tem uma hora e quase um pouco mais de uma hora e meia ali, se não me engano, ali, né? E esse vídeo, então, está disponível lá no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, se você puder ver ali, né? Você já pode estar acessando esse vídeo através do canal do YouTube. Ele vai ficar lá na playlist dos grupos familiares, você pode também acessar depois lá na playlist, né? Então, você já tem disponível ali para você o quanto antes aí, né? Já poder ver qual é as estratégias, né? O que Deus está falando sobre o grupo familiar virtual. Foi trazido slides, né? Foi trazido novidades aí, né? Quanto ao grupo familiar, tanto presencial quanto virtual, né? Esclarecimentos sobre a agenda, esclarecimentos diversos. Então, essa reunião é muito importante que todos os membros do Corpo de Cristo, né? Sejam lideranças, principalmente as lideranças, né? Que já tem grupo familiar, né? Presbíteros, líderes de exército, líderes de tribo, líderes de grupo familiar. Todos devem estar acessando, né? Todos que têm o seu grupo familiar, né? Foram dados vários esclarecimentos, né? Dos tipos de grupos que agora existem, né? Que é o grupo presencial, o grupo totalmente virtual, totalmente presencial. E também o grupo híbrido, né? Que podem ter participações virtuais juntamente com o presencial. Então, são vários detalhes muito importantes, né? Muitos detalhes ali muito importantes, né? A questão de como você fazer, né? O grupo, né? Como você evitar, né? Prejuízos, né? Para o reino, né? Por tomar atitudes fora da visão, né? Fora do modelo que podem prejudicar o andamento dos grupos familiares, né? E o desenvolvimento também do crescimento dos membros, né? O regar, né? Instruções sobre o regar, muito importante ali, né? O regar, né? Foi esclarecido o que é o regar, como deve ser feito, né? Que todos podem participar e devem participar deste regar, né? Tem os momentos, né? Ali, todos esclarecidos ali, né? De como isso acontece, né? Então, você pode estar acessando esse vídeo lá no canal do YouTube da Rádio TV Menorá E, né? Pegando ali tudo, né? Ponto por ponto E vamos ajustando, vamos colocar, né? E lembrando que tudo, né? Sempre tem que ser, né? Na presença de Deus, né? Guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Tudo isso é o modelo que Deus nos deixou Para que o Espírito Santo possa, então, tomar conta e fluir, né? E poder realizar a sua obra, né? Amém! Glórias a Deus aí que a gente possa estar despertando aí Para estar servindo, para estar recebendo, para estar trabalhando aí para o Senhor Através dos grupos familiares TV Menorá.com.br E aí E aí